Nos dias 5 e 6 de abril, aconteceu em São Paulo o primeiro encontro nacional de evangélicos e evangélicas do PT. Delegações de vários estados do país se reuniram e debateram a conjuntura e a ação política do setor, seja internamente, seja na sociedade como um todo. O encontro foi o início dos trabalhos no sentido de ampliar o espaço e a visibilidade dos evangélicos, ou protestantes, no PT. Uma das propostas apresentadas pela presidente do partido, Glaze Hoffman, é a criação de um grupo eleitoral que identifique e consolide candidaturas evangélicas para as próximas campanhas municipais. O PT nasceu das discussões das comunidades de base, nasceu influenciado pela linha cristã, pelos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um partido da justiça, é um partido da vida, do respeito, do amor. Então, os militantes evangélicos do PT têm o grande desafio, sim, de conversar com a totalidade do povo evangélico e mostrando a verdade. O momento exige que o PT e as esquerdas dialoguem com os evangélicos, com os segmentos progressistas, a fim de compreender e rediscutir a sua postura diante de um segmento religioso, que nas últimas décadas cresceu e se tornou uma força política e se enraizou nas camadas mais periféricas da nossa sociedade. É fundamental discutirmos o papel deste segmento na construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Os evangélicos não são uma uniformidade, é um universo plural, multifacetado. E, pela primeira vez, a gente está começando a mapear e a observar essa diversidade na esquerda. Nem todo evangélico é fascista, nem todo evangélico é isso que a gente está vendo. E a gente tem uma proposta de sociedade à esquerda, uma proposta de sociedade dos trabalhadores, das trabalhadoras, da sociedade como um todo, realmente, contemplando a todos aqueles que são marginalizados, esquecidos por um governo fascista. Na tarde de sábado, foram divulgados um manifesto e uma carta à direção do partido, que, além de conclamar engajamento de todos nos comitês Lula livre, defende que a tarefa das evangélicas e evangélicos petistas é organizar núcleos nos municípios, estados e territórios, realizar ciclos de debates, estudos e reuniões sobre a realidade, a defesa da democracia pela liberdade Lula e contra a reforma da Previdência. É o primeiro diálogo que o Partido dos Trabalhadores faz neste nível, então é importante esse encontro, ele é estratégico. Nós queremos que venham, que façam essa discussão e que venham também para o PT, é claro.